Ai, minha tristeza, dizera que sem ela não pude ser Desde que uma vez sim, que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Que imagine, e que eu não posso mais sofrer E só eu não posso mais sofrer E a cruz do pobreza e me não pude ser Porque eu não posso mais sofrer Nascença da vida e eu não posso mais sofrer E se ela, oita, se ela, oita Kikoi da linda, kikoi da loka Pois a menuz peixe, e o da da doma Do que os pedidos que nae, da sua boca De todos os braços, os abraços Dando-se, mil abraços, apapado assim Por lados de cada lado assim Abraços de infidílios, de calírios entre mim De abraço abaixo, sem nervoso de você We will soon be not steady, my destiny I won't SY , we will soon be a knife 없이, we will soon be nan'u make-sea Mistyise, elogato de infidílios de infidílios V самые thee, sem Foundation E tone tu teicher Amém. 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 Amém.